Olá meninas, tudo bem? Bom, hoje no Brincando de Gourmet eu venho trazendo uma sopa de ervilha básica, bem facinha de fazer, agora para esses dias frios, que vai entrar o inverno, aí está friozinho assim, aí você faz uma sopinha de ervilha, aquece o coração, aquece a alma, é muito facinho de fazer, vou ensinar o passo a passo para vocês, espero que vocês gostem, gostando se inscreva no meu canal, dê um joinha, e até a próxima receita, com certeza, ok? Um beijo no coração de todos e até a próxima, tchau! Os ingredientes da sopa de ervilha básica são, duas folhinhas de louro, cinco dentinhos de alho, dois cubinhos de caldo de carne, uma cebola pequena picada, bacon picadinho, linguiça calabresa e, menino, esqueci o nome, linguiça calabresa com, ah, negocinho de porco, esqueci, tempero completo, aqui é, comim e pimenta moído, a ervilha, um pacotinho de meio quilo, já molho na água, já dei uma enxadinha, ah, lembrei do outro ingrediente, é lombinho, duas linguiça calabresa, um pedaço pequeno de lombinho, esses são os ingredientes que eu vou levar agora ao fogo, pra dourar, ok? Tchau! 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 E aí E aí E aí Pronto, meninas, sopinha pronta, ela ficou assim, ó, aí tá bem cremosa, ó, bem delícia, olha, muito facinho, 20 minutos de pressão, tá? Fica assim, ótimo, faça na casa de vocês, que é muito bom. Um beijo e até a próxima, tchau! 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 Tchau!